O principal propósito da nossa cabana do Ayurveda é você saber o que é sono para ir dormir. Coisa que é muito natural, mas veja bem, a gente já está muito estrupiado pelo relógio. E saber o que é acordar bem disposto. Esses são os dois objetivos, ok? Porque a gente, nesse tal de dormir até as 10 e acordar às 6 para ir para a escola, a gente perdeu o feeling do que significa ir dormir com sono. Então, dormir com sono significa você estar indo com uma sensação agradável de que a cama é o melhor lugar da casa naquele momento. Ou seja, você está feliz porque você vai dormir. E dentro dessa proposta da cabana Ayurveda, a ideia, se possível, a geladeira você pode deixar ligada, ok? Mas o resto da casa, o quanto menos luz você tiver, melhor. Tá? Ou seja, se possível, a versão mais radical disso é não acender nenhuma luz. E mais radical do mais radical é nem vela acender, ok? Mas isso é mega radical, por hora. A gente tem vários degradês disso. Primeira versão é não acende nenhuma luz acima da linha da tua cabeça, ou seja, luz de teto. Ok? Só acende abajorzinho de canto, para você não sair dando canelada em nada. Ok? Aí a segunda versão é você acender algumas velas pequenininhas, pela casa, aquelas lamparinas assim, bem pequenininhas, sabe? Só para dar uma luz bem pequena. E aí a terceira versão é você não acender a luz de forma alguma. Ok? De preferência, você fazer isso num lugar que não seja numa cidade e tal, no campo. Quanto mais natural, quanto mais você puder, digamos assim, enxergar a estrela, melhor. Certo? Nessa rotina da Cabana Feliz, se você estiver no campo e quiser acender uma foqueira, tudo bem. Mas o ponto é que a gente deveria reaprender a escutar à noite. Ok? Porque dentro da perspectiva do Ayurveda, a gente está publicando agora uma série que é de vídeos, que é uma playlist que é Sono Feliz. A gente fala um pouco melhor sobre isso lá. Mas a ideia é que esse sono que vem no início da noite, para o Ayurveda a gente chama de sono kaf, é um sono muito regenerador. Esse sono, no geral, acontece entre 7 e 10 da noite, por ali. Ok? Dependendo do horário que o sol se põe aí. Mas a ideia é que o corpo humano, se não tiver nenhum estímulo luminoso, depois que o sol se põe, ele tende a ter sono uma hora, duas horas no máximo. Às vezes, com o sol se pondo, você já está paft, pronto para dormir. Ok? Então, nesse dia da cabana feliz, a estratégia é nenhum relógio autovisível na sua frente. Por exemplo, aqueles relógios que são com luz vermelha, que eles ficam acesos e não é luminoso, sabe? A ideia é você não saber que horas você vai dormir e não saber que horas você acordou. Ok? Então, a gente vai ter um treco chamado boemia iógica, nesse processo. Que é, quando acordar de madrugada, pode ser que você acorde meia-noite, pode ser que você acorde 2 da manhã, pode ser que você acorde 5 da manhã. A princípio você não vai saber. Ok? Faltou luz geral, o celular descarregou, só está... Hum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Então, 4 da manhã é, teoricamente, o horário mais benéfico para você sair da cama, não é? Ok? 4, eu quero dizer algo em torno de uma hora e meia antes do nascer no sol, que é o que o IOVD vai chamar de Brahma Muhurta, que é um ótimo momento para você sair da cama, para você estudar, para você fazer prática de yoga, para você, eventualmente, fazer alguma atividade física que você não pegue frio demais e tal. Ok? Então, é o horário de acordar da roça. Co-co-co-co-co. Ok? Que é mais ou menos a hora que, a não ser uns galos muito loucos, mais ou menos a hora que os galos começam. Ok? Então, a ideia é que, de noite, se você acordar, você vai perguntar, o meu corpo, ele está desperto ou ele está letárgico? Esse que é o parâmetro que vai fazer você decidir sair da cama ou não. Se teu corpo estiver desperto, a princípio pode ser, suponha que você foi dormir, sei lá, 7 da noite, 8 da noite. Se você estiver acordando 11 e meia-noite, teu corpo estiver desperto, se você não vai saber que horas são. Ok? E você vai pegar alguma coisa que seja benéfica para a sua mente para fazer. Então, pode ser, eventualmente, ler algum livro espiritualista. Pode ser, eventualmente, fazer um pouco de mantra. Pode ser, eventualmente, pegar um violão e ficar cantando algumas músicas, assim, suaves e tal. Ok? Eventualmente, pode ser acender uma luzinha de abajur e ficar lendo alguma coisa, assim, escrevendo, certo? Fazendo alguma prática de yoga, tá? A ideia é ficar curtindo a poemia e a yoga cada madrugada, certo? Se você estiver num lugar seguro o suficiente, de repente sair para tomar um banho de lua e tal, tem que ser alguma coisa que você desfrute o tempo. O tempo sem a pressa. Aí, nesse processo, é muito provável que, em algum momento dele, você sinta sono novamente. Ok? Aí, você volta para a cama, se cobre com o lençol do divino, ou cobertor do divino, dependendo da temperatura que tiver, e vai voltar a dormir quando o sono voltar. Se o sono não voltar, no primeiro momento que ele voltar, você dorme. Então, a princípio, esse exercício, ele é mais tranquilo de fazer no início, final de semana. Sexta para sábado, sábado para domingo, alguma coisa assim. Ok? E aí, durante esse dia, de preferência, se você tiver sono, você começar a dar umas pescadas, você deita ou recosta por uns 10, 15 minutos, dá uma cochilada. Ok? E aí, você reacorda e está tudo bem. Tá? Porque, como a gente não está acostumado, essa é uma mudança meio brusca. E é provável que o sistema fique meio que batendo cabeça um pouco. Tá? Então, sempre que possível, você pega um final de semana e faz isso dois dias. Você faz de sexta para sábado. Ok? E se for possível, se for assim, o ideal, é que no sábado você não veja a hora em nenhum momento do dia. Você tem uma perspectiva de ficar com o teu relógio biológico. Não ver a hora em nenhum horário do dia significa também não ligar a TV e saber qual é aquele horário que está passando aquele programa. Entendeu? Procurar ficar no tempo biológico em vez do tempo cronológico. Ok? Se possível, ficar sem o WhatsApp, Instagram e família nesse dia. Ok? Para você começar a escutar mais como é que o teu corpo passa se você tiver tempo de observar o tempo passando. Ok? Porque essa cabana feliz, ela é um protótipo, vamos chamar assim, de você começar a observar o que o teu corpo faz quando ele tem tempo para se observar. Ok? Bom, aí se você tiver que fazer, ou pelo menos assim, for começar a fazer isso durante a semana também, aí você pode, tipo, em vez de fazer uma vez só por semana, ou só no final de semana, você pode fazer também durante a semana, botando um despertador para cinco, ou o que seja da manhã, para você, na hora que der aquela sonecada no meio da noite e tal, você ter um despertador para te acordar. Ok? Mas aí você sabe, já que você no dia seguinte vai fazer isso, antes do sol se pôr, você já põe aquele despertador, para não ter que saber que horas são, etc. Ok? Então, você vai observar que tem vezes, isso é a parte mais instrutiva desse processo, tem vezes que você dormir três horas e meia, te deixa muito mais desperta do que você dormir quatro ou quatro horas e meia. A gente vai propor aqui que existe uma certa equivalência de que o período carfa do sono tem algo em torno de três horas e meia para um adulto. Ok? O período pita do sono tem algo em torno de duas horas e meia de sono. E o período vato tem algo em torno de uma hora e meia de sono. Ok? Se você somar isso, dá sete horas e meia, oito horas que seja. Ok? Mas entenda que é um negócio que é tipo 50%, 35%, 15% ou alguma coisa do gênero. Ok? Então, esses três ciclos, eles são momentos que onde a gente, se a gente pausa o filme do sono ali, a gente não fica de ressaca no dia seguinte. Ok? Então, a nossa, pelo menos dentro da perspectiva do Ayurveda, a fisiologia do sono é assim. O corpo libera um monte de substância química para você ficar dormindo. E depois, essa quantidade de substância química, a maré recede, que nem do vai e vem da lua no mar. Ok? Aí, depois ele faz uma segunda maré, que é um pouco menor. E depois ele faz uma terceira maré, digamos assim, que é ainda um pouquinho menor. Certo? E a ideia desse processo da cabana feliz é você aprender a sair da cama na hora que a maré está favorável, em vez de sair em qualquer outro lugar que você sai de ressaca do sono. Ok? Se você, eventualmente, no meio da madrugada acordar e ficar várias horas acordadas sem sono, e quando o dia vier, lá por volta de umas... Assim que o sol, o dia começa a clarear, o Ayurveda chama isso de horário kafra. Ok? Então, é muito comum, principalmente em lugar mais frio, mas de qualquer forma... Suponha que o sol nasceu às seis. Ok? Por volta de seis e meia até umas sete e meia, oito e meia da manhã, a umidade relativa do ar aumenta muito. Ok? Isso meio que em qualquer lugar do planeta. É claro que com as estações isso varia um pouco. Não estou falando de um deserto do Sahara, para que ele não tenha umidade para levantar, para aumentar. Mas a ideia é que, quando o sol vem, ele pega muito da umidade que está no chão e joga para a atmosfera. Logo, o ar fica mais úmido. Ok? E a ideia é que, nesse período, o nosso sistema, se ele não estiver muito bem equilibrado, com muito, digamos assim, já feitos para anayamas dele, etc., é muito provável que, nesse período, ele fique com sono, se ele não estiver acordado no meio da madrugada. Se isso acontecer, você deita um pouquinho, mas evita fechar a luz da janela, etc. Dorme com a cara para o sol. Só para você dormir estritamente o que é necessário. Ok? E a ideia, depois desse aprendizado, desse test drive, é no dia a dia, na rotina, quando deu oito da noite, nove da noite, dez da noite, quando você deu aquela primeira bocejada, aquela primeira... Bocejada, esfreguiçada. Você fala, olha, nesse momento, se eu for dormir, o meu sono vai ser muito mais regenerador do que eu esperar às dez da noite. Ok? Porque a maior parte das vezes, o que acontece é que a gente vai dormir sem o nosso corpo e a nossa mente está com a química preparada para aquilo. E é como se você tivesse chegado no cinema, ou no ponto de ônibus, ou qualquer coisa que seja, e você tem que ficar esperando ali até o negócio começar de fato. Ok? Fez a questão. Tá. Mas veja bem, a leitura... A leitura que é de coisa que você pode parar em qualquer página e não tem problema, que vamos chamar isso de livro espiritualista, ok? Algum livro de autoconhecimento ou qualquer coisa assim. Na hora que bater o sono, você pode ligar. Não estou dizendo que você é obrigado a ler antes de dormir, ok? Mas o tipo de leitura também faz muita diferença, certo? Ficar lendo Agatha Christie e Harry Potter, não, antes de dormir, ok? Não é para ler coisas que incitem a nossa mente. É para ler coisas, se for ler, que relaxem a nossa mente, ok? Mas existem outras versões também. Você pode ficar brincando com o seu gato, você pode ficar escrevendo num diário, você pode ficar escutando um mantra, você pode ficar fazendo yoga, ok? Coisas que antes do século XIX se fazia, certo? Ficar jogando paciência. Coisas do tipo, não no computador, paciência do século pré-Windows, ok? Ficou claro? É aquela que você nunca jogou paciência no baralho mesmo? Você só jogou paciência no computador? Mas a galera mais velhinha sabe jogar paciência na mesa. Pega o baralho, ok? Marca ele e você vai virando. Vai jogando paciência no baralho. Olha só, isso ainda existe. Quem diria. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te responde por lá. Namastê. Shanty, 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 Hariyong. Tchau. Tchau. Tchau.